O Brasil vai produzir 162 milhões de toneladas de grãos na safra 2010-2011. Um novo recorde, segundo números divulgados hoje pela Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab. Segundo a estimativa da Conab, a produção de grãos na safra 2010-2011, que cerrou no dia 30 de junho, terá aumento de 8,6%, que representam 12 milhões e 800 mil toneladas a mais do que o alcançado no ciclo passado. A produção de soja também deve ser a maior da história, chegando a 75 milhões de toneladas, crescimento de 9,2%. Já a safra de feijão vai aumentar 14,3%, devendo alcançar 3 milhões e 800 mil toneladas. A área cultivada cresceu 4,4%, atingindo 49,5 milhões de hectares, cerca de 2 milhões de hectares a mais que o ciclo 2008. Soja, milho, algodão, feijão e arroz tiveram aumento de área plantada e se tornaram os principais responsáveis pelo crescimento da safra, ao lado da boa influência do clima. A pesquisa da Conab foi realizada no período de 20 a 24 de maio.